A pandemia de coronavírus exigiu muitas adaptações. Algumas das mais significativas na área da educação, que se viu às voltas com o ensino remoto. Os professores da Rede Pública de Educação Botucatuense andam produzindo diversos materiais para atender aos alunos nesta nova realidade. No Espaço Educação de hoje, você confere algumas dessas produções. Oi, eu sou a professora Gabi do Seijon Queiroz Martes e hoje eu quero declamar uma poesia para vocês. Eu quero ler uma poesia para vocês, da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou contar até três e vou começar. Combinado? Um, dois, três. Qual a cor do chapéu da menina? É vermelho como a sua botina? Vestido, cesta, flores e lobo mau. O que mais tem nessa história que devemos saber no final? Frutas, bolo, a vovó e o caçador. E a mamãe sempre gentil. Que cor mesmo que a gente viu? Essa cor foi a cor vermelha. Nós vimos a cor vermelha aqui hoje? Então, vamos combinar uma atividade? Vamos pedir para o adulto que está aí com vocês, para vocês procurarem três objetos na cor vermelha. Pode ser brinquedo, tampa, o que vocês tiverem por aí. São três objetos, tá bom? Um, dois, três. Três objetos na cor vermelha. Aí, eu vou pedir para vocês segurarem esses três objetos na mão, baterem uma foto e mandarem para a gente. Porque eu vou gostar muito de ver vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Combinado? Então, muito obrigada e até uma próxima. Beijo! Oi, família. Oi, crianças. Tudo bem? Eu sou a Tia Rini do CI Maranata. E hoje, eu trouxe uma historinha. Chama-se A Boca do Sapo. Só que antes, nós vamos cantar uma musiquinha. Vai começar a história, vai começar a diversão. Olhe bem, meu amiguinho, e preste muita atenção. Certa vez, havia um sapo no meio da lagoa. Quando, de repente, surgiu a sua amiga, a dona Borboleta. Olá, sapo. Nossa, como você tem a boca grande. Eu? Boca grande? Eu não. Quem tem a boca grande é a minhoca. Apareceu, então, a sua amiga, a senhora minhoca. Olá, sapo. Olá, sapo. Nossa, que boca grande. Eu? Boca grande? Eu não. Minha boca é pequenininha. Quem tem a boca grande é a dona abelha. Surgiu, então, sua amiga, a senhora abelha. Olá, sapo. Nossa, que boca grande. Eu? Boca grande? A minha boca é pequenininha. Muito esperta. A dona mosca, que estava ali por perto, resolveu aparecer com um saboroso bolo. Olá, pessoal. É o seguinte. Quem conseguir apagar estas velhinhas todas de uma vez, poderá comer todo esse bolo. O sapo, muito espertinho, assoprou. Assoprou, assoprou e apagou todas as velhinhas de uma vez só. E comeu todo o bolo, sozinho. É, na verdade, eu que tenho a boca grande. Hum, que bolo saboroso. Pessoal, essa foi a nossa historinha de hoje. Será que o sapo, o homem, a velha, será que ele tem sombrancelha? Será que o sapo usa pijama? Será que faz xixi na cama? Será que o sapo é o sapo, o sapo é o sapo, o sapo é o sapo e o sapo. A pinhota é o sapo é o sapo. O sapo é o sapo, o sapo é o sapo. E faz xixi na cama? Era uma vez, uma linda história Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje a Tia Andréia está de volta para contar uma linda história O nome da história é Adivinha o Quanto Te Amo Vamos lá? Era uma vez, um papai e um filhinho O papai foi levar o filhinho para dormir O filhinho olhou para o papai e falou Papai, sabe o quanto eu te amo? E aí o papai respondeu É difícil dizer, filhinho E abrindo os braços ele disse Eu te amo um tantão assim, papai Então o papai pensou e falou E eu te amo um tantão assim Nossa papai, seus braços são tão compridos Papai, eu te amo um tantão assim da minha altura Então o papai levantou e disse Eu também te amo um tantão assim da minha altura Nossa papai, você é bem alto Papai, eu te amo um tantão assim da minha altura Papai, eu te amo um tantão assim da minha altura Mais alto que o meu pulo E o papai disse, eu te amo mais alto que os meus pulos E o filhinho então disse Poxa papai, você é tão alto Papai, mas eu te amo daqui do início Até o fim do riacho E o papai respondeu E eu te amo do riacho Até atrás das montanhas Ah papai, sabe de uma coisa? Eu te amo daqui até a lua Nossa filhinho, é muito, mas é muito mesmo Então o filhinho deitou e adormeceu E o papai pegou a coberta, o cobriu E foi bem baixinho te dar um beijinho de boa noite E falou E eu te amo daqui até a lua De ida e volta E essa história entrou por uma porta E saiu pela outra Quem souber, que conte outra E quem gostou, bate palmas Muito bem Domingo é dia dos pais Então vamos desejar a todos os papais Titios, vovós E até as mamães Que são verdadeiros papais também, né? Beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Até mais Tchau Olá crianças, tudo bem? Hoje a Tia Nô veio contar uma história muito, muito legal É a história da folha que queria se transformar num barquinho Ela estava voando ao vento E foi encontrada por uma menininha E ela falou pra menininha Menininha, você poderia me transformar num barquinho? A menininha falou Ah, eu acho que eu consigo Aí ela pegou Dobrou a folha ao meio E falou assim Nossa Eu consegui fazer uma cabana Você não quer ser uma cabana? Ah não Eu queria mesmo é ser um barquinho Ah, então tá Aí ela dobrou mais uma vez E aí ela falou Olha só Eu fiz um livro Você que não quer ser um livro? Eu adoro contar histórias Ah não Eu queria mesmo ser um barquinho E aí A menininha foi lá E dobrou mais uma vez Dobrou Dobrou Nossa Olha o que eu fiz Uma casa Olha que linda essa casa Ah, ficou bonita mesmo Mas eu queria mesmo ser um barquinho E aí a menina foi lá E dobrou mais uma vez Dobrou assim Dobrou assim Olha, eu fiz um chapéu de soldado Que legal Vamos ser um soldadinho? Não tem como ser um barquinho mesmo? A menina foi lá Dobrou mais um pouquinho aqui Mais outro pouquinho ali E falou Olha só Eu fiz um saquinho de pipoca Hum, vamos estourar a pipoca Colocar aqui pra gente comer? Ai Não pode ser um barquinho? E lá foi a menina tentar mais uma vez Aí ela dobrou 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 E ela falou assim Olha só o que eu fiz agora Eu fiz um copinho pra beber água Você não quer beber água? Não, eu quero mesmo ser um barquinho E aí a menina foi Puxou daqui Puxou dali E aí Ela transformou a folha de papel Num lindo barquinho E aí ela dobrou 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 E ele se transformou Num lindo barquinho E a folha ficou muito Muito, muito, muito feliz E agradeceu a menina Obrigada, viu? Eu amei que você me transformou Num barquinho E aí foi a folha Brincando E aí a menininha Levou ela pro rio E lá Ela foi muito, muito feliz Essa historinha Dá pra você fazer com o papai E com a mamãe É só ter uma folha E fazer a dobradura Ela é muito legal E todas as crianças gostam de fazer A Tia não tá morrendo de saudade Logo, logo a gente tá junto E eu espero que vocês tenham gostado da história Fiquem com Deus